Música Em julho deste ano as exportações do agronegócio brasileiro ultrapassaram a marca de 9 bilhões e 600 milhões de dólares. O principal setor exportador é o do complexo da soja e as vendas ultrapassaram a marca de 4 bilhões de dólares e que correspondem a 41% dos produtos do agronegócio brasileiro exportados em julho. Com destaque para o farelo de soja, o óleo e também o grão de soja. Os produtos de origem animal tiveram participação de 22,2% nas exportações. O setor de carnes foi o segundo principal exportador com um montante de 1 bilhão e 660 milhões de dólares. Em terceiro lugar está o complexo sucro alcooleiro e o açúcar foi o principal produto exportado do setor. Na quarta posição no ranking das exportações brasileiras do agronegócio estão os produtos florestais, com destaque para papel e celulose na liderança das vendas. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília, Daniela Almeida. A CIDADE NO BRASIL